Quero cachaça Quero cachaça Quero cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz de tudo e mais um pouco Estou quase louco investindo em prazer E ainda não consegui te esquecer Quero cachaça Quero a receita pra esquecer Esse amor que me consome Pago dobrado Pra quem disser A fórmula certa Pra esquecer esse homem Quero cachaça Quero a receita pra esquecer Esse amor que me consome Pago dobrado Pra quem disser A fórmula certa Pra esquecer esse homem Cheguei na balada Já fiz amor Bebi o whisky Já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz de tudo e mais um pouco Estou quase louco investindo em prazer E ainda não consegui te esquecer Cheguei na balada Já fiz amor Bebi o whisky Já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz de tudo e mais um pouco Estou quase louco investindo em prazer E ainda não consegui te esquecer Quero cachaça Quero a receita pra esquecer Esse amor que me consome Pago dobrado Pra quem disser A fórmula certa Pra esquecer esse homem Quero cachaça Quero a receita pra esquecer Esse amor que me consome Pago dobrado Pra quem disser A fórmula certa Pra esquecer esse homem